Que maravilha! Acústico 99 ao vivo no Teatro João Alves de Queiroz Oferecimento Lojas do Wilson Calçados, Salgadinhos Micos, Bretas, Eletro Som e Epocler Nosso muitíssimo obrigado a cada um desses parceiros Faltando 17 para as 10 Vocês cantaram Alme Sater, Renato Teixeira, Christian Ralf E nos momentos de privacidade, nos seus momentos de privacidade Com a família, no carro, em casa O que você gosta de ouvir? O que você costuma ouvir? Só ouço Vitor e Léo O que você quer gostar? Não é bem assim, não é bem assim Tem muita gente aqui que é igualzinha a você Aliás, tem uma coisa que eu não ouço nos momentos Eu ouço um pouco menos a Vitor e Léo A gente é muito crítico, a gente é autocrítico demais Não, 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 eu não, eu ouço Vitor e Léo direto É sério, é sério Eu tenho a minha playlist Vitor e Léo A maioria das músicas que eu adoro ouvir não estão no show Ainda bem que eu estava falando de mim É lógico Eu estava falando de mim Você estava falando do Léo ou do Vitor? É, do Léo, inclusive Léo, sim, Léo Mas é, eu ouço muito o Vitor e o Léo também, claro Mas é, como eu estava falando A gente é muito, eu sou muito autocrítico Então, quando eu faço alguma coisa em estúdio, gravo No outro dia que eu ouço, eu já quero mudar alguma coisa Já quero melhorar, sabe? Mas quando eu estou ali no carro, assim, viajando Na Fazenda, eu costumo ouvir algumas coisas Bom, vamos dizer o que eu ouço aqui Na Fazenda, eu ouço Milionário José Rico, Trio Parada Dura É, Mato Grosso e Matias Você cantar essas coisas tudo aí Que você puxou, a gente canta Foi 15 anos de boteco, meu amigo Isso aqui é É, Chitãozinho e Chororó Zezé Luciano, Christian Ralf Leandro e Leonardo Essas coisas todas Só um filé É, a gente pegou essa época de bar aí De 92 até 2006, 2007 Que maravilha, né? Bom, eu ouço também coisas internacionais Rock, R&B, pop nacional Música regional nacional Missata, Renato Teixeira Alceu Valença, Zé Ramalho E outras coisas mais Mas não vou estender muito não A lista é grande E o Vitor, você falou da sua playlist Mas das músicas que vocês interpretam Vitor e Léo cantam Você tem uma preferida Ou duas ou três Aquelas que, como você disse Talvez nem foi colocada no roteiro de um show Nem foi posta no roteiro do show Mas você gosta Isso é muito natural, né? Cada disco tem dezenas de canções Você vai juntando um monte de músicas E não cabe tudo no show E tem aquelas canções Que entram com mais força popular Outras que nem tanto Mas tem as canções que você Tem por elas Uma certa afinidade temporal A cada tempo a gente tem afinidade Com determinadas canções E algumas A maioria das que eu ouço Pelo menos Vitor e Léo Muitas delas não estão no show Talvez justamente por isso Porque não tem tanto contato com elas Elas soam como uma novidade em casa E normalmente essas músicas são compostas por você Ou de outros compositores também? Por mim São as preferidas também As minhas prediletas de Vitor e Léo Quer dizer, até porque 99 das músicas da gente São de minha autoria Mas feitas para o Léo cantar Feitas para eu cantar Feitas para a gente Para a dupla O meu repertório sempre foi disponível Para nós mesmos Há muitos anos Há mais de 20 anos Que eu componho sempre No conhecimento da nossa cadência musical e tal Então, se eu quero falar de passarinho Eu componho uma música de passarinho Se eu quero falar de picolé Eu vou componho de picolé Eu consigo compor os temas que eu quero expressar E esse é um dom que eu uso Para poder compartilhar isso com as pessoas Existem canções como Deus e eu no sertão Que tem histórias contundentes Não só ela, mas a vida boa também Mas histórias muito espirituais De pessoas que saíram de cama de hospital Ou que passaram por um tipo de depressão determinada E se apoiaram nessas canções Na forma como essas canções soam Para poder se sentirem melhor E isso é o meu papel aqui Eu acho que nessa terra O meu papel enquanto vivo É de doar essa arte para o bem E na hora de compor essas canções Você busca essa inspiração De que maneira? Você senta, vou fazer uma música agora Ou acontece uma situação inusitada Algo assim que te motiva a compor aquilo A escrever aquilo Não, no meu caso a inspiração é que me busca Eu não tenho como me inspirar em algo Dizendo, vou me inspirar nisso A música, ela chega de uma certa maneira Meio mágica, é inexplicável E acontece Assim como momentos que a gente cantou hoje aqui Que é mais recente Isso é um ato bastante da alma Bastante espiritual Não é explicável E, em geral, eu componho canções Quando acontece algum tipo de antagonismo Vou te dar um exemplo Deus e Eu no Sertão Eu compus quando a gente saiu de Abricampo Bem no interiorzinho de Minas E a gente foi para Belo Horizonte Então, lá no meio de uma capital A gente sentia o baque de diferença cultural Sentia saudade do nosso aconchego interior Era meio que aquele momento ali Que vocês estavam vivendo mesmo É, um momento até bastante trabalhoso Um momento meio complicado de adaptação E essa música, Deus e Eu no Sertão Ela veio até mim Para eu e o Léo cantarmos Como uma espécie de fogueira Para a gente se aquecer Para a gente se sentir abraçado E eu acho que muita gente acabou sentindo a mesma coisa Sem dúvida nenhuma Muita gente, embalou muita gente Estamos falando com o Victor e o Léo No Acústico 99 Ao vivo Do Teatro João Alves de Queiroz Faltam 12 para as 10 Continuem Só ia dizer o seguinte A gente aproveitou que a gente deu um passo Para esse universo mais sertanejo Para essa praia, né? Vamos fazer alguma coisa que a gente regravou Tem sentido que o pessoal está esperando Alguma coisa mais enraizada Vocês gostam, né? A gente adora Vamos fazer alguma coisa que a gente regravou aí Vamos lá Vamos fazer alguma coisa que a gente regra Eu quero que diz com meu nome da sua agenda Eu quero que diz com meu nome da sua agenda Porque já estou com meu nome da sua agenda Para curar o seu tempo Quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de curar o seu tempo, eu sei de curar o seu tempo, eu sei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso, eu sei de curar o seu tempo, 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 eu sei Obrigado.